Olá, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal, meus irmãos, agora com um assunto verdadeiramente pesado. Eu vou colocar pra vocês um áudio que vazou do depoimento do menino, o moleque, de 13 anos, que pelo pai ter tomado o celular dele, justamente por ele estar tirando notas baixas na escola, o seu pai que é um policial, tomou o celular dele, isso você não vai usar mais, até você melhorar essas notas. Isso em um final de semana, ele se revoltou, como a mãe apoiou a decisão e o próprio irmão, irmão pequeno, ficou brincando como toda criança faz, ele foi, o pai saiu de casa por um instante, ele aproveitou essa saída, foi em um armário onde o pai guardava a arma, atirou na cabeça da própria mãe dormindo, o irmão pequeno viu isso, se desesperou, voou pra cima dele, inclusive chegou a machucar ele no braço e no pescoço, o irmão pequeno, e ele não teve dó, o pai chegou, nesse momento, o menino se agarrou com o pai, e ele ainda atirou no próprio irmão, e logo em seguida no pai, que ainda conseguiu sobreviver e ligar pro Samu. Infelizmente, o irmão pequeno e a mãe acabaram perdendo a vida. Segundo as informações da internet, ele era um jogador de Free Fire, e acredito que deveria ser mesmo, até pela frieza como ele agiu, embora nunca tenha feito isso antes, estava pronto pra fazer. Porque, meus irmãos, toda obra conhecida como obra intelectual, seja o que você acessa em games, séries e filmes, ela por si só não tem o poder de tornar você um psicopata. Eu lembro até de uma frase no filme do Rambo, do Coronel Trautman, que ele vai falar com o Rambo e ele diz, olha, nós não fizemos você ser essa máquina, nós o treinamos, mas a máquina sempre esteve dentro de você. É por isso mesmo que essas obras, tidas como intelectuais, elas têm a faixa etária. Por quê? Porque dependendo da sua idade, o seu caráter está sendo formado ali. Mesmo nós, já adultos, ainda assim, somos influenciados, isso é um fato. E assim, se você olhar pra sua mão, você que disser, ah, mas não tem nada a ver com medo, né, de restringir algum jogo seu, não se preocupe com isso, porque não vão fazer. Mas eu quero que você olhe pra sua mão, dê uma boa olhada na sua mão, e veja que mesmo uma coisa que se gerou junto com você, não são iguais. Os dedos das suas mãos não são iguais, nem sequer as duas palmas da sua mão são iguais. Então, o que eu quero dizer com isso é que, pra você pode não afetar, pra mim pode não afetar. Pra milhares de pessoas pode não afetar. Mas, um pai que permite, por exemplo, uma criança de menor, jogar um game que tem faixa etária de 18 anos, passar o dia, horas e horas, só fazendo aquilo, não tem outra ocupação, não tem outra vontade, não tem vontade de sair com os amigos, não anda de bicicleta, não brinca, não faz nada, passa o dia todo só nisso. Acha que isso é saudável, ah, meu filho tá em casa, ele tá seguro. Se esqueceu que o mundo, hoje, está dentro da sua casa. Foi aberto uma janela, um portal, se você quiser chamar de portal, chame. Porque é isso que a internet é. O mundo todo, com tudo que há de bom e há de ruim, tá na palma da mão do seu filho hoje em dia, da maioria das casas, todos nós, se tomou conta do mundo. E eu quero que você preste atenção no depoimento desse menino, que, repito, pegou a arma do pai, disparou contra a própria mãe, a queima-roupa, encostou a arma na cabeça dela, disparou, tentou também tirar a do pai, que passa muito mal. Veja o depoimento dele e a frieza com que ele fala os detalhes. Me diz teu nome completo. Qual é a tua idade, Samuel? Treze anos. Treze anos. Pronto, Samuel, me diz aí, o que foi que aconteceu hoje lá na tua casa? O que foi que aconteceu e qual foi o motivo? Pode falar com as suas palavras. É, eu tava, eu tinha entregado o celular pro meu irmão, ele tava lá no meu quarto. Tu tinha entregado o celular? Da minha mãe pro meu irmão, ele tava lá no meu quarto. Você tinha entregado o celular da sua mãe pra o seu irmão mais novo, Gabriel. Gabriel. Sim. Tu entregou pra quem? Pra Gabriel. Pra Gabriel. Por quê? Pra ele ficar lá no celular. Fica lá no celular, onde foi que ele ficou no celular? No quarto. No quarto. No seu quarto, certo. Aí depois, o que foi que aconteceu? Aí eu, dentro de, na tua mãe. Na tua mãe. Tu pegou a arma onde? Na nem lugar onde ela tava, que meu pai mandava. Aí tu pegou lá naquele armáriozinho de ferro? Sim. E tua mãe tava onde? Ela tava na cama. Deitada? Sim. Ou sentada? Tava deitada. Tava dormindo? Tava quase, quase dormindo. Ela tava quase dormindo. Aí como foi que tu fez? Tu chegou, junto dela. Aí eu, deram um tiro. Desse um tiro. Encostasse a arma na cabeça dela? Sim. Aí quantos tiros tu desce? Só um. Só um. E depois? O que foi que aconteceu? Depois, aí eu fui atrás de Gabriel. Aí ele ficou correndo. Gabriel se assustou e veio de dentro do quarto. É. Aí ele ficou correndo. Aí ficou gritando. Sim. Uma mãe. Aí depois o papai chegou. Sim. Aí eu deram um tiro em papai e depois em Gabriel. Tu desce um tiro em teu pai. Tu tava onde? Quando tu desce um tiro no teu pai? Tava no quarto. Aí depois eu saí do quarto e... Tu tava dentro do quarto de tua mãe e de teu pai. E ele tava na sala. Tava na sala. Aí quando ele chegou, tu atirasse no teu pai? Sim. E Gabriel? Tava onde? Gabriel, depois que ele viu o papai que tava ali no chão, ele foi pra cima, abraçou ele ao... Aí tu atirasse? Sim. E quando tu atirou em Gabriel, Gabriel tava abraçado com teu pai? Tava. Tava em cima dela, sim. Em cima dele, né? Então tu atirou nas costas de Gabriel? Sim. Aí Gabriel caiu. E aí depois que tu fez isso, o que foi que... E depois que tu atirou em Gabriel, o que foi que tu fez? Aí eu percebi que meu pai tava vivo, que ele tava falando. Sim. E o que é que teu pai tava falando? Tava falando... Antes dele dar o tiro, ele falou, solta essa arma e tal, joga essa arma no mato. Aí depois que eu dei o tiro que ele tava lá, aí ele falou, ele perguntou por que que eu fiz isso, tava falando, aí eu respondi do mesmo jeito que eu falei. Pronto, e pode me dizer, por que você fez isso? Por causa que eles enfim me pressionaram, por causa de nota, porque eles não me deixavam praticar outras atividades, não deixavam eu fazer quase nada e eu me sentia pressionado com isso. Pressionado, né? Sim. Eles batiam em você? Sim, às vezes sim, quando eu tirava a nota baixa, já era motivo de apanhar ou eu ficasse muito tempo, ou até eles regularam pra eu ficar só algumas vezes, em uma semana, só no sábado, pra eu poder me comunicar com os meus amigos. Eu tô entendendo. E como é que era essa pisa que eles davam em você? Era de cinto. De cinto. Quem batia mais em você, sua mãe ou seu pai? Minha mãe. E Gabriel, apanhava também deles, ou não? Sim, apanhava. Apanhava também. Aí depois que você apirou em Gabriel, você fez o que com a arma? Botei de volta no lugar. No mesmo lugar, né? Tinha uma munição dentro do banheiro, que não tava disparada. Você entrou no banheiro primeiro, antes de atirar na sua mãe, foi com a arma? No banheiro? Sim. Com o banheiro? No banheiro do quarto da sua mãe. Sim, eu entrei no banheiro. Antes ou depois de atirar? Depois de atirar na minha mãe. Depois de atirar. Aí você ciclou a arma, foi? Você municiou a arma? Deu um golpe? Deu um golpe na arma, foi? Aí caiu uma munição inteira, foi? Uma munição inteira só foi uma balinha. Uma balinha no banheiro, né? Aí quando você atirou no seu pai, você tava atrás da cama, era? Não, eu tava na frente da cama. E sua mãe do seu lado, nas suas costas? É, ela tava olhando pra mim e depois foi que eu disparei. Disparou no seu pai, né? E aí quando isso aconteceu, quem foi que ligou pro SAMU? Foi você mesmo? Foi. Foi? Chegou mais alguém, mais algum vizinho na casa? Alguém depois que escutou o barulho? Chegou mais alguém? Não, não chegou ninguém. Não chegou ninguém? Não, só depois que a polícia chegou. Só depois que a polícia chegou. Aí com quanto tempo o SAMU chegou? Tu lembra? Tu recorda? A hora que eu... Não, o tempo depois que você ligou pro SAMU. Não, não lembro não. Mas foi rápido que eles chegaram, né? É, foi, foi rápido. Essas marcas aí em você... Essas marcas no seu braço, quem foi que fez isso? Sei, não tô lembrada. Não tá lembrada dessa marca? Agora eu não tô lembrada. Foi alguma agressão do seu pai ou da sua mãe? Você sabe dizer se foi isso? Não, acho que foi de Gabriel, né? Porque ele gosta muito de me provocar, muito. É, provocar como? Você se auto-lesionava? Hã? Você se auto-lesionava também, não? Porque seu pescoço tá com as mãos... É, foi você que apertou? Não. Quem foi que apertou o seu pescoço? Acho que Gabriel, ele tentou pegar aqui... Foi depois do tiro? Sim, depois do tiro. Depois do tiro? Da sua mãe, no caso, né? Então, quer dizer que essa marca no seu braço, essa marca no seu pescoço foi Gabriel que fez? Depois que você atirou na sua mãe. Depois que você atirou na sua mãe, demorou pro seu pai chegar? Demorou um pouco. Um pouco? Aí ele chegou e viu, aí foi quando você fez o que ele me contou agora, né? E nesses últimos dias você tinha sido colocado de castigo? Eu tava sendo muito ameaçado com isso, eu já tinha tirado o celular várias e várias vezes. E quando foi que tiraram o teu celular a última vez? Quando meu pai tinha saído pra comprar remédio. Hoje? Sim. Então ele tirou o seu celular hoje? Sim. Mas você não disse que entregou pra Gabriel? O celular da minha mãe. O celular da sua mãe? Sim. O seu tá onde, o seu celular? O seu? O seu. O meu tá no bolso da casa do meu pai, eu acho. Tava no bolso da casa do seu pai. É. Então ele saiu pra comprar o remédio. E foi com o meu celular. E foi com o seu celular. Aí aconteceu tudo isso. Tá bom. É, meus irmãos. Contra fatos não há argumento. Eu levanto duas questões aqui, eu não quero me alongar muito, até porque o que eu acho que tinha que fazer, se eu falar aqui, eu sou bloqueado, eu acho que eu vou até preso. Então, se a gente não tem nada positivo pra falar, é melhor ficar calado. Agora, dois pontos que eu destaco. Primeiro, que nós precisamos urgentemente de penas mais duras aqui no Brasil. Tudo que não presta, tudo que não vale nada, que se faz nos Estados Unidos, o pessoal traz pra cá. Mas o que tem de bom no país, simplesmente é ignorado. Lá, vários jovens, acho que até menor do que ele, já pegaram a pena pesada, a pena máxima. Você sabe do que eu tô falando. Aqui no Brasil não se pode nem falar. Se falar, já vem alguém querendo lacrar em cima de você. Inverter a situação. E o segundo ponto, que é o mais importante, esse sim, é que hoje, meu irmão, você não tem que achar que o fato de você dar comida ao seu filho, dar um teto, proporcionar algum conforto pra ele, encerra aí o trabalho de você como pai. O pai hoje, ele tem que ser um vigia. Sempre foi assim, mas hoje ainda mais, porque, repito, antigamente você ficava limitado aonde você morava. Na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Hoje não. Hoje o mundo está diante de nós, na nossa palma da mão. Você pode sair daqui do Brasil e ir na Europa com um simples clique que você dá aí no seu mouse ou uma dedada que você dá no seu celular, não importa. E é nessa hora que você tem que lembrar as consequências e os perigos que se tem de tamanha tecnologia na sua mão. Se a gente que já está formada, às vezes, se depara com a informação errada e acaba propagando isso, você imagina uma criança. É preciso rever isso urgentemente. Pra aqueles que vão dizer, ah, mas será que ele não era agredido? Parece que ele era agredido. Eu conheço pelo menos uma dúzia de pessoas, muito mais, que se tornaram prefeitos de cidades, gerente de shopping center, que apanhou dos pais. Tinha pai violento, bebia, descontava nele. E o que é que eles fizeram? Fugiram de casa, foram morar com a tia, foram morar com uma avó. Sempre tem alguém na família, um amigo, que te acolhe. E hoje, está muito mais fácil. Eu estou falando antigamente. Hoje você denuncia, tem o próprio celular que você faz a denúncia ali, mostra os hematomas e dá muito ruim pra família que está fazendo isso. Não tem essa de querer justificar, não. Mas será que não tem, meu irmão? Até porque você vê que o menino mais novo era super apegado aos pais. Por que é que os pais iam ser santos com um e um demônio com o outro? Não cola. Isso aí é extinto ruim. O cérebro desse menino, nesses jogos violentos, foi tão treinado. Jogos que não era pra ser aberto pra todas as idades, é jogo pra gente de maior. Eu não sou a favor que tire jogo nenhum. Acho o contrário. Eu acho que justamente por crianças acessar, é que os jogos não têm a realidade que deveriam ter. Porque eles sabem que mais cedo ou mais tarde as crianças têm acesso. Agora, está na hora de punir mesmo os pais que permitem que o filho tenha acesso a esse conteúdo. Eu lembro que antigamente, se você fosse numa locadora e pegasse um filme adulto, a locadora fosse flagrada fazendo isso, locando esses filmes a uma criança, ou o pai permitisse isso, eles eram indiciados. Hoje, um jogo que tem todas essas coisas dentro dele, às vezes não tão explícito, mas tem, é fato, a criança passa o dia tendo acesso. E a gente está falando de criança pequena, 8, 10 anos mesmo. Isso aqui, meu irmão, acaba sendo um alerta pra toda a sociedade. Que às vezes no corre-corre, nas dificuldades do dia, tem um inimigo dentro de casa e não sabe. Como eu falei no começo, hoje o papel do pai e da mãe é de vigia. Tem que vigiar. Ouvir o que é que teu filho fala com os amigos. Qual é a opinião dele em determinados assuntos, ele não vai se abrir com você. Mas você, como responsável por ele, tem que olhar as mensagens. Ah, a privacidade do meu filho, não. Não tem essa de privacidade. Você tem que cuidar é da educação e do caráter dele que ele está formando. Então vá lá, faça uma supervisão. Ele pode estar tendo uma opinião hoje, estar falando coisas e fazendo coisas, que mais pra frente ele mesmo vai se arrepender. E a culpa será sua. Afinal de contas, ele só tem um celular, como esse próprio menino só tinha um celular porque os pais deram. Ele não trabalha ainda. E como já diziam os antigos, mente vazia é a moradia do diabo. Isso é um efeito da non. Hoje está tendo essa treta aí de Rússia versus Ucrânia. E pra mim já está claro quem são os verdadeiros vilões dessa história. Ou você aceita o que eles querem, essa libertinagem, a destruição da família, da moral e dos bons costumes, porque você sabe o que vai acontecer com esse menino? Eu vou dizer pra você. A esquerdalha toda agora vai começar a abraçá-lo, torná-lo a vítima e os pais os criminosos. E assim que acabar o tempo de detenção dele, que será há poucos anos, ele só tem 13 anos, ele vai ganhar um filme, como já acontece com os outros, influenciando outros adolescentes a fazerem a mesma coisa. Porque impunidade gera mais e mais crimes. Aquele outro que pensa em fazer vai lembrar desse menino e vai dizer, olha, ele ficou famoso, ele ganhou um filme. E não demora pra isso acontecer. Anotem as minhas palavras. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui. Agradeço demais a tua audiência. Espero que você tenha entendido o meu recado. Muita gente fica revoltada. Nossa, vai falar contra os games? Deixa claro, eu tenho um canal de game aqui. Encara games. A gente joga GTA V, eu já joguei vários games pesados. Você pensar. Só que eu não sou afetado por essas coisas. Já tem outras pessoas que são. Lembre-se da palma da sua mão. Sempre que você for dar esse tipo de opinião, olhe pra sua própria mão. Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Peço a Deus que proteja vocês e as suas famílias, porque nunca precisamos tanto da proteção do nosso Senhor como agora. Fiquem todos com Deus. Um abraço. E seguimos juntos.